Em Brasília, o Ministério da Saúde resolveu adiar a realização do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. A decisão veio um dia após o Senado aprovar a suspensão, enquanto durar essa pandemia. A nota do Ministério da Educação não fala em uma nova data, mas que o Enem fica adiado entre 30 e 60 dias em relação às datas do edital. A mudança ocorre um dia depois do Senado aprovar um projeto que prevê o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio, marcado para o mês de novembro e já com 4 milhões de inscritos. O texto determina também que o Enem não seja aplicado até que oficialmente seja encerrado o ano letivo de 2020 na rede pública de ensino. A autora do projeto, senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, argumenta que o adiamento evita a desigualdade de condições entre os candidatos, especialmente no momento de pandemia em que nem todos têm acesso à internet ou às plataformas de estudo. O que nós estamos fazendo é prejudicando os outros estudantes. Isso é apenas você não reforçar a desigualdade que já existe. Quem é que tem condição ao aluno hoje de estar em casa estudando, de pagar um streaming, uma plataforma de streaming, pagar um YouTube, ter uma aula de EAD, estudo de qualquer jeito, como qualquer jeito, livros, que livros que eles receberam, nenhum. A mudança não contava com a simpatia do governo, mas a nota divulgada diz que foi atendida à vontade de entidades e do poder legislativo. O adiamento vinha sendo defendido pela UNE, a União Nacional dos Estudantes, pelo Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação e também pela Comissão de Educação do Senado. Só em Santa Catarina, 18% dos estudantes da rede pública do Estado não têm acesso à internet. Por isso, penso que nesse momento, diante do atual quadro de pandemia, é prudente e de bom senso o adiamento do exame. A maioria das secretarias estaduais de educação, inclusive, já se manifestaram pelo adiamento justamente por entender essas dificuldades do momento.